O que que foi, Face? Você já tem no aspirador robô o Bruno, então ele pode ser mau! Quem vencer fica com o Bruno. O Face tá de nada! Ai, filho! Fala, Lucas, Rocha! Fala, Lucas! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Rafaela! Eu sou o Lucas, mas eu tenho que te contar um segredo! Que segredo? Pode ficar tranquilo que eu não vou contar esse segredo pra ninguém! Ninguém vai saber! Mas tem que contar pro pessoal! O que que foi, filho? Tô preocupada! Eu contei o Admin! Quem é Admin? O criador do mundo! Criador do mundo? Que mundo? Pegar as delas! Ah, do jogo! Aí, mas eu tive que contar quem criou o Admin! Aí, eu não sei aquele negócio! Aí, ó, eu consegui a chardinha! Sério, filho? Então, deixa eu ver quem é esse tal de Admin aí, que é o criador do mundo! É do joguinho PKXD? E ele falou, e ele usou o comando e ele me botou na visão dele! Sério, filho? E você vai gravar pro seu canal? Vou! E nós temos um canal de games, né? É! E eu tô logando o Admin! É verdade, gente! Então se inscreve lá no nosso canal de games, hein? Bom, pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês quem? O maravilhoso Bruno! Quem é o Bruno? É o nosso funcionário de limpar e ele adora brincar com o amigo e ele ama brincar comigo e Manu de pega-pega! Olha, gente! O que eu ganhei do papai! O Bruno! Ué! Tá descarregado! O Bruno tá descarregado, filho! Eu só sei, gente, que o Bruno trabalhou tanto aqui hoje, gente! Olha só como ele tá tudo limpo! Ele limpou o tapete, ele limpou a escada, ele limpou tudo, né, filho? E aí, gente, o Bruno tá cansado, mas olha só! Ele não era pra estar cansado, porque ele ficou carregado! Olha, eu vou pra dar uma coisa, ó! Pirim, 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 pirim! Faça o Bruno! Tem um botão... Ah, tem um botãozinho aqui embaixo! Não tem nada, mano! Aí, ó! Pirim, 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 pirim! Olha, ele falou! Olha isso, galera! Tudo! Olha, o Bruno, maravilhoso! Nunca mais eu precisava arrer a casa! Gente, é sério, hein? É o melhor presente que vocês podem dar pra sua mãe, esposa, avó, tia, madrinha! Maravilhoso! E as crianças também ficam brincando pra casa! As crianças... Ó, Lucas e Manu ficam pra lá e pra cá junto com o Bruno! Muito bacana! E aí, ó, aproveitei, sentei, relaxei hoje, vi televisão, enquanto o Bruno, ó! Só no trabalho, né, filho? Eu não sei como será a minha vida sem o Bruno! Eu nunca mais quero ficar sem ele! Isso! Isso! É isso, moça! Família Rocha! O que foi, Face? O que foi, Face? Família Rocha, eu preciso de ajuda! Ajuda? Ô, gente! Ô, Face, olha só! Aqui não é casa de ajuda pra ninguém, não! Se você precisa de ajuda, você vai se virar sozinho! Porque você tá muito trollador ultimamente! Então a gente não quer se meter em confusão! Mas, afinal, eu tô curiosa! O que você quer, Face? Nossa, Família Rocha! Que casa limpa! Que casa bonita! Eu quero saber o seu segredo pra ter essa casa tão limpinha! Olha só que maravilha! Não tem nada sujo! Sério, Face! A minha casa está muito suja! Olha, Face! Eu preciso da ajuda de vocês! A gente tava aqui agora mesmo falando sobre isso, Face! Eu tô muito feliz! É o Bruno! A nossa casa tá sempre limpa agora porque nós temos o Bruno! Bruno! O Bruno! Mas não fala do Bruno! Não pode falar do Bruno! Não falamos do Bruno! Ele só trabalha! Mas eu posso falar quem é esse Bruno, então eu tenho que falar dele! Ele está aqui! Ele está aqui, Face! Bruno! Face! E o que esse Bruno faz? O que esse Bruno faz? O Bruno! A gente não pode falar nele, né? Porque não falamos do Bruno! Mas olha só! Ele faz tudo aqui na nossa casa! Ele deixa a nossa casa limpíssima! E ele tá aqui, olha, gente! O Bruno tá aqui! Onde? Cadê ele? Bruno? Bruno? Cadê? Eu não tô vendo nem cá! Eu acho que eu tô vendo aqui! Mais tarde! É o Face, o Lucas Rocha e a mamãe Rocha! Aqui! Eu não tô vendo nem cá! Face! Olha só, Face! Olha aqui! Olha o Bruno aqui, Face! Esse é o Bruno! Esse aqui que é o Bruno! Eu tô soando na pessoa! Uau! O que é isso? Volta aqui! Volta aqui! Pra cá! Vai pra lá! Não! Vai pra lá não! O que é isso? É o Bruno! Ele limpa a nossa casa, Face! Eu nunca mais vou precisar limpar a minha casa! E a minha casa vai ficar sempre limpa! Já sei! Família Rocha, vocês estão me trolando! Isso aqui é o quê? É um robô que limpa a casa, é? Exatamente! Isso não existe! É um robô que limpa a casa e o nome dele é Bruno! Por que o nome dele é Bruno, Lucas? Porque a gente viu com o filme Encanto! Ah, porque o Lucas é fã do filme Encanto! E aí colocou o nome de Bruno, olha só! Ele bate nos lugares e volta, ó! Ele vai pela casa todinha, todinha! Maravilhoso! Não vivo sem! Ó! Família Rocha! Isso é incrível! É magnífico! Eu preciso do Bruno pra levar pra minha casa! Eu preciso de um robô como esse! Ah, Face! Mas isso aí é muito fácil! Olha só! Vai aqui, sai aqui, vai direto, vira a esquerda, depois a direita, depois vai reto, reto, vai passar três ruas! Aí você vira a esquerda de novo, quer dizer, a esquerda! E aí tem uma loja que vende vários Brunos! Tem grande, pequeno, tem... É... Da cor preta, tem amarelo, tem branco, tem vários tipos! Filha pra família Rocha! Eu não quero comprar nada! Porque você já tem o aspirador robô, o Bruno! Então ele pode ser mau! Claro que não, Face! Esse aí eu ganhei e eu não vou dar pra você! Se você quer o Bruno, você que compre o seu! Tchau! Pode ir! Não! Eu não vou comprar nada! Eu vou levar o Bruno pra mim! E aí você não vai me pegar! Nossa, eu tô preso agora com você! Você vai ver comigo, eu vou levar o que eu tô feito! Isso, gente! Mas calma! Calma! Respira! Respira! Calma, Lucas! Calma, olha só! Olha só! Calma, calma! Respira! Solte o seu ar! É preciso ter... Paz! É paz! Gente, ainda bem que o paz não apareceu aqui! Vocês tinham dois faces, o branco e o vermelho! Face, olha só! Eu tenho uma ideia então aqui! Você quer o Bruno, né? Sim, mas o Lucas rocha! Ele está muito valente! Ele quer me enfrentar! Ele quer e ele tá forte, tá? É uma guerra de braço! Isso, Lucas! Aperta aqui, ó! Caraca! O que que ele falou? Você tá forte! Ele falou uma guerra de braço! Uma queda de braço! Como é que o nome daquele negócio mesmo? Esqueci! É a queda de braço mesmo! É a queda de braço! Quem vencer fica com o Bruno! O que que você acha? Eu sou muito mais forte! Esse desafio é claro que eu já ganhei! Lucas, você se garante na queda de braço? Eu tô um pouquinho fraca hoje, hein? Então vamos lá então! Face, olha só! Quem vencer a queda de braço, fica com o Bruno! Vamos lá então! No sofá não aqui, ó! Pode sentar aqui, Face e Lucas! Essa da família Rocha é muito boba mesmo! Eu tô vencendo! Claro que não, né, filho? O Bruno será meu? O Bruno, você já é meu! O Bruno, você já é meu! Volta o Bruno aqui! Você vai brincar comigo pra sempre e ele vai perder! Quem vai começar? A pedra? Ele vai perder, vai ganhar sabe o que ano? Ó! Um real! Um real? Quem perder vai ganhar um real? Tem que ganhar! Vai levar o Bruno pra casa! Vamos lá então, ó! Pedra, papel e tesouro pra poder começar, Lucas! Vamos lá! Pra começar o quê? Você quer de braço? Pra começar? Quero de braço! Eu estou junto! Tu não quer disputar nada, Mamãe Rocha! Aê, gente! Louca! Louca! Eu estou louca mesmo! Gente, eu sou louca mesmo, gente! Então deixa o like no vídeo, gente, que eu tô ficando doida! Vamos, Lucas Rocha! Você está pronto para perder? Eu não tô pronto pra ganhar! Você tá pronto pra perder? Não! É claro que eu vou ganhar, porque eu sou muito mais forte! Então vamos disputar a primeira! Então vamos lá, gente! São cinco rodadas, isso? Cinco rodadas! Cinco rodadas! Vamos lá então! Vamos lá! Filho, para a gente levar pra lá, hein? Atenção! Atenção! Concentração! Valendo! Vai, 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 filho! Vai, vai, vai! Esforça, filho! Vai, filho! O Face tá de nada! Vai, filho! Muito bem, filho! Eu perdi! Perdeu o Face! Não é possível! E vai continuar perdendo, olha só! Eu tenho uma opção pra você! Ou você vai embora agora e evita de pagar mico, porque tem muita gente te vendo! Não! Ou você continua! O que você quer? Eu preciso muito do plano! Ele vai estar ótimo! Ela é em casa! Então tá, então continua então, filho! Coragem! Você vai conseguir! Isso! Você é forte! Vai lá! Atenção! Certo, Caste Rocha! Concentração! Valendo! Vai! Ah! Eu vou ganhar você! Vai, Caste Rocha! Eu vou te ganhar, Caste Rocha! Agora eu caio! Agora eu caio! Não, Caste Rocha! Não, Caste Rocha! Não, não, Caste Rocha! Isso, Lucas! Não tem pra ninguém, Face! Melhor você ir embora! Véi, eu tô com pena de você, mas tô sendo massacrado! Tchau! Pode ir embora! Não vai desistir! O Face nunca desiste! Então tá, filho! Ele quer continuar perdendo, filho! O Face sempre perde! Filho, ele quer continuar perdendo, então... Bora lá ganhar desse Face doidão aí! Já tem uma chance! São cinco! Face doido! Vamos lá, Lucas! Face doido! Está preparado para perder? Tem mais três rodadas! Mais três rodadas! Vamos lá, hein? Um, dois, três! Valendo, filho! É com você, filha! É com você, filha! É com você, filha! Dá a luta, Jorajão, filho! Dá a luta, Jorajão! Ai, filho! Dá a luta, Jorajão! Não, não, não! Não, não! Não acredito, Face! Vamos de fazer três rodadas! Esse daqui é irmão desse! Mas eu ganhei duas! Você tem dois pontos para o Lucas e um ponto para o Fé! Gente, o Lucas está ganhando, mas, filho, isso não pode acontecer de novo, tá? Mas tem duas churradadas! Tem duas churradadas? Então vamos lá, então! A última vai ser a gente que vai ganhar! Então vamos lá, gente! Eu te espero, hein? Certo! Um, dois, três... Valendo! Ah, eu vou perder! Ah, eu vou passar muito forte! Eu vou perder! Vai, filho, vai, filho! Não, não! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Ah, eu vou perder! Eu vou perder! Ah, vai, filho! Coloca aqui o cotovelo aqui na mesa! Isso! Ah, eu sou! Ah! Que legal! Gente! Gente, eu tô derrubando! Não! Mas, não! Calma! Não! Não ainda venha! É muito rarrojado! Calma, calma, Lucas! Olha só, filho, vem cá! Calma aí, Face! Filho! Filho! Você tá lá? O Face! É o campeão! Vai! Vai pra lá, filho! Eu sou campeão! Ah, mas a última rodada é só para o Lucas ganhar! O Bruno é nosso! Filho, olha só! O que você pensa é o que você pensa é o que você pensa é o que você pensa! Espera aí, Face! Tá, filha, olha só! Presta atenção! A mamãe não pode ficar sem o Bruno! Já sei! Já sei! Você não pode perder de sua vez! Você quer que eu vá no seu lugar? Não! Então eu vou te dar todo o meu amor! Toma! Toda a minha força! Filho! Olha lá, gente! Olha o Face! Mas é muito abusado, né? Face! Eu tenho certeza que nós vamos ganhar agora! Pode ir lá! Eu tô confiante no meu filho! Ele tá com uma cara de determinado, de valente! Olha a cara de bravo dele! Olha a cara de valente! Vai, Face! Isso agora é decisivo! É decisivo! Quem vencer este vai ficar com o Bruno! É isso aí! Eu sou o Lucas! Vamos ver, mas eu vence! Atenção! Respira fundo, filho! Valendo! Ah, Lucas Rocha! Eu vou ganhar você, Lucas Rocha! Ah! Você tá com muita força! Nossa, você tá tremendo! Ah, Lucas Rocha! Agora eu vou ganhar! Ah, agora eu vou ganhar! Ah, filho! Não, eu tenho que ganhar! Eu tô! 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 Filho, você ganhou! Filho, gente! Eu perdi! Você ganhou! Face todo triste perdeu, Face! O Bruno é nosso! Eu perdi! Ô, Face, olha só! Não fica triste! Peraí que eu vou te dar um presentinho pra vocês não ficarem tristes! Gente, eu vou dar um presente pra ele! Pra ele não ficar triste, porque eu sei que ele precisa limpar a casa dele e a casa dele tá muito suja, então olha o que eu vou dar pra ele! Face! Olha aqui, ó! Pra você não ficar triste, vai limpar a sua casa! É uma vassoura! Eu não uso vassoura! Não usa? Porque é céu! E eu quero o Bruno! Não! O Bruno é meu! Pega o negócio pra mim! Pega o negócio pra mim! Salta! O Bruno é meu! O Bruno é meu! Sai! Vou levar ele pra mim! Eu vou levar ele pra mim! É meu! É meu! Não, Face! O Bruno é meu! Você pode ir embora! Pode ir embora! O Bruno é meu! Você perdeu! Nós combinamos isso! É ele que fazemos a vassoura! Filho, ensina ele como é que vai! É isso aí! É isso aí! Pode ir embora! É isso aí! Eu voltarei! Eu voltarei! Então vai mesmo! Vai pra sua casa! Eu, hein! Quer dizer, o porco é até mais limpo que ele, né? Filho, ó! Obrigada, meu amor! Você salvou o Bruno pra mim, filho! Ó, em comemoração! O Bruno vai continuar limpando aqui a nossa casa, hein? Valeu, Bruno! Olha, Bruno! Te livrei de uma, hein? Bom, galera! Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Se inscreva no canal! Compartilhe o vídeo! Um beijo! E até o próximo vídeo, galera! Até! 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 Tchau, tchau, tchau!